Oi, eu sou a Ju. Oi, eu sou a Gabriele. E eu sou a Diana, que conheceu mais vídeo no canal. Sem mais de enrolação, solta a vinheta. Cenário bonito, olha que coisa bonita aqui também. Nós estamos com uma participação especial aqui. Gabriela é minha sobrinha e as duas é primas. E isso é a gente trouxer ela aqui pra fazer uma tag. Tag, tente, como é que é? Não pode responder sé. Como assim? Quantos lá tem um quadrado? Você não pode falar quatro, tem que falar outro número. Tipo cinco. É isso aí. Não pode falar a resposta certa, tem que ser a errada. Então, vamos lá. Quantas pernas o gato tem? Quantas pernas o gato tem? Cinco. Eu ainda fui parar pra pensar quantas pernas que ele tinha pra mim falar errado. Meu Deus do céu. Eu já falei lá de cinco. Mas tem que ser rápido, se não a gente pensa. Vai, agora eu. Quantos lados tem paralelopípedo? Cinco. Nem eu sei quanto tem, na verdade. Nem eu. Acho que quanto você acha que tem? Seis. Ixi. Vamos colocar aí, gente. Porque nem a gente sabe o certo. Deixa eu ver. Agora você. Quantas pernas o ser humano tem? Quatro. Cinco. Seis. Foi na sequência. É a sequência aqui, ó. Quem é que descobriu o Brasil? Dilma. Xuxa. Ela é rica. Mas é igual o vídeo que eu vi da mulher. Xuxa. Quem você acha que descobriu o Brasil? Cubra de novo que dá uma vergonha. Lili. Lili. O que é Lili, meu Deus? O que é Lili? É, Lili é de um filme. Lili. Tá. Próxima. É... Quantas pernas tem um urubu? Urubu. Ou é pata? 90. Ah, Jesus. É... Eu acho que tem um 100. 100. A verdade... Eu acho que ele só tem duas. Mas não sei se é perna e é pata. Ele tem perna e pata. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ai, tá todo mundo caçando desses bichinhos. Minha vez. Quantas pernas um cachorro tem? 90 também. Duas. Eu falei pensando que dava certo, você acredita? Duas. É, deixa eu ver aqui. Ah... O que não pode passar pra fazer um bolo? Catarro. Meleca. Bem, o que vem na mente. Misericórdia. Também. Agora é a Gabinete. O que... Não é ela. Ah. O que tem que colocar numa torta? O que não pode passar? Folha. Pedra. Jesus amado. É... O que... Fada. Nada a ver. O que pode passar no cabelo? Hum... Cocô. Espinho. Cocô. Você? Misericórdia. Ela... Ela fez a pergunta? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais. Quantas folhas tem num pé de coqueiro? 90 mil. 90 mil. 14 mil. 14 mil. 14 mil. 14 mil. Deixa eu ver aqui. O que a gente não pode sair de casa sem? Uma espingarda. Olha o negócio que tá fazendo barulho aí, ó. Não sei se tá mostrando o jegue ali atrás. Deixa eu ver, meu Deus. Ai, eu tô toda caçando desse bichinho. Tá mostrando aqui atrás de mim? É, o jeguinho. Agora a próxima. Deixa eu ver aqui. Quantas pernas tem a vaca? Mil. 490 mil. 292. Gente, existe esse número? Eu acho que tem mil. Do que que a gente poderia se transportar? Tra... 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 Avião. Em avião. A gente poderia se transportar numa folha. Eu falei avião. Avião teve... Errou. Perdi. Perdeu. Deixa eu ver, meu Deus. Perdi. É, faz outra, Gabi. A gente podia banhar com o quê? Com o sangue. Saboneteira. Com o sangue de gabineiro. Nossa. Tá, ela tá muito... Ela tá indo muito além. A gente podia banhar, tipo, passando na gente... Ovo. Hum? O que limpa no ouvido? O que limpa no ouvido? Com um pau. É... Um pau de espinho. Deixa eu ver... Com o cachorro. Ah! Com o rabo do cachorro. Misericórdia. Ai! O que não pode faltar em um almoço? Bosta frita. Bomboleta. Cimento. Meu Deus, tô surpreendendo com as respostas dela. Eu também. Cimento. Até mais. Tchau. Agora? Tchau. 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 Obrigado.